Salve, salve nação! Razão Tricolor no ar! Chegando aqui pra levar você que tá assistindo esse vídeo do Razão junto com a gente pra garantir essa classificação na Libertadores, hein? Nosso próximo desafio é lá em Santiago do Chile e é pra lá que a gente vai agora! Se você tá chegando, já deixa o like, se inscreve se você não for inscrito e manda pra todo mundo acompanhar com a gente mais uma viagem do Razão Tricolor! Você é minha razão, você é minha paixão! Salve, galera do Razão! Já aqui no aeroporto Pinto Martins pra embarcar... Bom dia! É o live! Com os torcedores, ó! E aí, galera, expectativa? Expectativa, tipo assim, a gente tá meio assim, cabisbaixo, mas... Libertadores, né? Sempre com pensamento positivo. Vai que, né? Jogo difícil, mas vamos apoiar, né? Que é o nosso papel. Nós estamos aqui, ó, junto do live pra sempre, cara. Não tem como, não tem como. A gente gosta. E aí, e você? Vamos buscar esse empate? Vamos sim! Quem sabe uma vitória, né, não? Empate não. 2x1 pra gente ir lá e segue o jogo. E depois vamos buscar aqui o nosso brasileirão, que é o nosso foco, cara. Porque tá preocupante, tá? Vai rolar a festa lá no Chile? Ó, no Chile, ó! Esquece, vai dar nóis, pai! Pessoal, cheguei pra fazer meu chequinho aqui na Latam e o Tarsísio. Assiste a gente. Falou, bora, Razão Tricolor. Acompanho vocês todo dia. E aí, Tarsísio? Razão na cabeça, Leão. Expectativa pra gente classificar pro oitavas da Libertadores? Demais. Tenho certeza que a gente vai se classificar assim, com certeza. Então é isso, gente. Todo mundo assiste Razão Tricolor, né, Tarsísio? Tamo junto. Obrigada. Já estamos aqui embarcando rumo a Guarulhos e depois São Paulo e depois vamos chegar no Chile. Tamo invadindo, hein, nação Tricolor? Vamos apoiar, mesmo de perto. Não vai ter público, mas a gente vai estar lá por perto pra mandar aquela energia positiva pro nosso Leão. É isso aí, galera. Agora eu vou esperar aqui umas horinhas, mas tudo pelo Fortaleza. Independente do momento difícil, estamos juntos. Vamos chegar lá, mesmo com portões fechados, a torcida vai chegar junto pra gente mandar a nossa energia positiva cada vez mais de perto. Então é isso, vamos pra cima e vamos garantir essa classificação, se Deus quiser. Escureceu e eu continuo no mesmo lugar, mas daqui a pouco eu tô chegando em Santiago e vou levar vocês do Razão junto comigo pra gente curtir tudo e aproveitar muito e trazer essa classificação pra casa, se Deus quiser. Então, até daqui a pouco. Fala, galera. Eu tô aqui com o Lucas, no Dutifree. E que tá torcendo pro Fortaleza pra virar esse jogo, viu? O Fortaleza tem meu coração e vai Leão do Psy, hein? E a melhor, meu vô, ele é do Santa Cruz, meu prefiro Fortaleza. A melhor do Nordeste, viu? Ah, muito bem. Fala, galera do Razão. Eu tô aqui com o Davi. Ó, o torcedor do Colo Colo, ele vai dar uma palavrinha sobre o que ele espera de quarta-feira, hein? Leia, seja um bom partido a Fortaleza, êxito e bendiciones. E que seja um lindo partido, que não haja pelea. Ah, obrigada. Graças. Pode virar, pode virar, ó. Quer cambiar? Valdivia, quero cambiar com Fortaleza. Sim. Finalmente, galera. Chegou a hora do embarque. Agora vai, agora eu vou. O chileno vai, mas eu sou mais aqui o tricolor. Vamos pela liberdade. Tem tricolor aqui também. Não. Esquece, vai pra Sulha Americana que você tem mais chance. Bora, Leão. Bora, bora. Vamos embarcar, hein? A Sulha Americana tá ótima, hein? Pra vocês. Vocês vão pegar o canal lá e é mais fácil vocês passarem. Não para de chegar a tricolor, galera. Chegaram aqui mais quatro, ó. E aí? Vamos, Leão. Vamos, Leão. Palpite de vocês. 2x0, Leão. Vamos à classificação. É isso. Já no avião, pronto pra decolar. E a próxima vez que vocês me verem, eu já vou estar no destino final. Então, até daqui a pouco. Finalmente, Chile. Chegamos, graças a Deus. Muito esforço pra acompanhar o Leão. E é isso. Amanhã a gente volta com muito mais aqui no Razão Tricolor. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até amanhã pro primeiro dia dessa viagem que vai ser incrível. Oh, meu amado Tricolor Você é minha razão Você é minha paixão